Meus amigos do Boc News, um grande abraço neste vídeo especial aqui para a Boc News TV falando sobre o que aconteceu na Vila Belmiro, Santos e Corinthians, a vitória Santista por um a zero gol de pênalti do Marcos Leonardo, mas que teve infelizmente como alvo principal o que aconteceu assim que o juiz apitou o final da partida, que foi a invasão por torcedores antes, a presença de sinalizadores, o torcedor não pode entrar com um monte de coisa no estádio, não pode entrar com álcool gel, as mulheres com batom, mas com sinalizador tem torcedor que entra, e cadê a polícia nessa história, o que ela faz para evitar esse tipo de coisa, bem difícil de entender o porquê, e aí teve um torcedor que ao final do jogo invadiu, agrediu o goleiro Cássio, só não foi pior porque o Marcos Leonardo se colocou na frente ali, evitando que a agressão fosse pior, e agora o Santos certamente será punido pela CBF com alguns jogos de punição, não sei se sem torcida na Vila ou sendo obrigado a jogar longe de casa, de toda forma, é um prejuízo financeiro, logístico e até para a imagem do clube, porque dá margem inclusive para alguns jornalistas pseudo imparciais, que são corintianos, que usam a camisa das suas empresas por cima e a camisa do Corinthians por baixo, para afirmar, por exemplo, que a Vila Belmiro tem que ser interditada, que não pode haver mais jogo na Vila Belmiro, que isso é um absurdo, este estádio arcaico, como se não acontecesse em outros estádios, como aconteceu recentemente na Arena do Grêmio, como já aconteceu em arenas modernas do futebol brasileiro, enfim, então cada um faz de acordo com os seus próprios interesses, o Santos tem que entender que ele precisa fazer a parte dele e não dar margem para esse tipo de crítica, fatos semelhantes que ocorrem com outras agremiações que são protegidas pela mídia e com o Santos, tem uma abordagem completamente diferente, quando ocorrem alguns clubes e quando ocorrem no Santos, enfim, é isso, o Santos vai ter que lidar com essa situação, vai ter que talvez mexer na Vila Belmiro antes de uma obra definitiva, aumentar novamente aquelas proteções, porque não está dando conta, não é a primeira vez que acontece isso, aconteceu na Sul-Americana também e o prejuízo é enorme, sábado o time joga contra o Havaí pelo Campeonato Brasileiro, mas sobre isso a gente fala mais no Sporting Destaque nesta sexta-feira, grande abraço a todos e até a próxima, tchau pessoal!